E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games do YouTube. E no vídeo de hoje fazendo análise do Super Dragon Ball Heroes BT3 V4, a versão mais recente do Dragon Ball Heroes que existe. Lembrando que os créditos e o link para o canal do criador do mod vai estar aí na descrição. Esse vídeo foi um vídeo a pedido do David Black, então se você quiser ver seu jogo favorito aqui no canal, é só deixar aí nos comentários o seu pedido que assim que possível eu trago aqui. E eu gostaria de pedir quem for novo por aqui se inscreva, deixe o seu like, é de graça e me ajuda muito. Lembrando que na descrição também eu vou deixar o link para o meu canal secundário e o link para o meu perfil no Instagram. Então quem puder dê uma passadinha por lá, se inscreva no meu canal secundário para não ficar sem o meu conteúdo e me siga no Instagram. Lembrando que esse é o Instagram do perfil aqui do canal. E eu também gostaria de mandar um salve para o meu amigo Hermício Júnior. Salve para você Júnior. Um abração, tamo junto. E é isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo. É isso aí pessoal, e esse aqui é o menu do Super Dragon Ball Heroes. Bem simples, bem dinâmico. Vamos aqui em duelo. Solinho. Vamos ver agora aqui os personagens, começando pelo Beach. Eu acho que essa é a pronúncia dele. Super Saiyajin, todas as transformações, menos o bigate no Gokui. Acredito que ele não tenha medo. Notch. Muito parecida com a Pan. Berserk, é isso mesmo? Esse aqui é um Vegeta Júnior. Goku Shenon. Super Saiyajin 2, 3, Super Saiyajin 4 e Super Saiyajin 4 Shenon. Limite e estendido, uma coisa assim. Vegeta Shenon. Super Saiyajin acho que é o 2, o 3, o 4 e o 4, Limite Breaker. Vegeta Shenon. Todas as transformações. Super Saiyajin 3. Isso aí tudo completinho aqui. Vegeta Shenon. Já começa aqui com Super Saiyajin 4, Shenon, Limite Breaker. Eu vou parar de falar Shenon, pessoal, porque todos os personagens aqui desses Super Heroes aqui é Shenon, né? Então, não vou falar Shenon não, senão fica muito repetitivo, muito chato até para mim mesmo. Essa parte aqui não teve. Eu acredito que não tenha personagem suficiente para encher, né? Todos os espaços. Omega Shenlong. Sem transformação. Dragão de 4 estrelas. Quizzer. Cell com a transformação Cell X, né? Céu perfeito, Cell X. Kid Buu. Janemba. Janemba. Janemba Black. Slug. Transformação ali. É, transformação obscura pelo que eu vi ali. Talos. Evendida. Broly. Bardock. Coutinho. Coutinho. Não faço ideia de quem seja. Talsa. Chamele. Esse aqui eu não sei nem como se producia. Esse aqui, se eu não me engano, eu vi no mangá. Majin Kim. Gostas transformações. Bajo. Transformado aqui em um Super Saiyajin 4. Sei lá. Essas duas aqui também. Grave. Daburá. Uh. Temigra monstruoso. Temigra forma perfeita, né? E ele na forma base. Mira. Forma super. E na forma final. Toa. Esse aqui é muito grande o nome. Ingue mexe alguma coisa. Gold Cooler. Transformações só tem essa. Gold Freezer também. Gold Metal Cooler. Ficou bonita essa transformação dele. Frost. No modo Gold. Esse aqui é a pronúncia. É bem difícil aí. Pronúncia aí, Júlio. Super 17. Borjak. Oren Redita. Retransformação também. Kamyorin. Efeito a fusão. Oren. Kamyorin. Feito a fusão. Zamasu Mesh. Kamba. Base. Super Sayajin. 3. E... Mono. Modo Osaru. Será que é isso? Acho que sim. Lags. Isso aqui é o lags, né? Quando o PC tá fraco, joga um jogo muito pesado e dá lags. Agora é descobrir quem é. Não, nada a ver, irmão. Aqui começa com esse aqui. Muito bonita a transformação dele. Bios, sua transformação. Isso também não. Isso aqui é a... Caiu do tempo, se eu não me engano. Pan Channel. Ah, Panzinha. Adolescente. Android número 21. Magi Android número 21. Também Magi Android número 21. Absorvido alguma coisa ali. Goku Black. Dizamasu. Sem transformação também. Broly. Tem a base. Esse Super Sayajin aqui do cabelo preto aqui meio estressado. Super Sayajin mesmo. E o Super Sayajin em Dari. Yabe. Super Sayajin 1, se eu não me engano. Kali. Já com a modo Full Power aqui. Modo Kefla Fusão. Completar. Kalifla. Com a Fungão também. Ripple não tem. Topo. Topo tem o modo Deus da Destruição. No caso, Hakai-chi, né? Melhor falar assim. O algoritmo deixa a gente cegado. Virei modo Full Power. Goku. Super Sayajin 2, Super Sayajin 3. Super Sayajin God. Super Sayajin Blue. O que o escrito estava falando aqui, né? Que está sentindo falta do Super Sayajin Blue. Caiu quem já tem aqui nesse. E no modo Instinto Superior. Perfeito. Ou completa, né? Bardock. Super Sayajin. Super Sayajin 3. E Super Sayajin 4. É a cara do Goku. Se não fosse a cicatriz. Strength. Modo Base. Super Sayajin 1, acredito. Modo Super Sayajin God. Fusão. Fusão também Super Sayajin. Fusão Super Sayajin 3. E aqui repetiu os personagens. Vou escolher agora aqui. Dois personagens para se apresentarem. Para a gente ver as fases também. Eram os personagens assim. Bem diferenciados. Tipo esse aqui. Eu achei muito bonita. Essa transformação dele. Versus. Escolhi aqui outro vilão, né? Essa partida aqui vai ser a partida dos vilões. Cara, eu achei muito legal esse kiddo aqui. Vou escolher. As fases. Acredito que não vai ter nenhuma fase do Bob Esponja aqui, não. Fase do Janemba. Aquela fase lá que tem um céu com as correntes é legal demais, pessoal. Foo de bola. Cata do Caio. Fase do Caio. Fase do Caio. Fase do Caio. Parabéns aí para o criador desse mod. Mas eu vou jogar nessa primeira mesmo. Vamos ver. Olha só. Cara, que roubados. Cara, que roubados. Olha, ataque. Primeiro ataque. Cara, roubados. Vai lá, seu roubado. Perceba. Transformar aqui logo. Deu nem para ver o poder. Não roubado dele não, pessoal. Porque essa luta aqui está roubada demais. Cara, ele não sai de perto, cara. Eu vou tentar lutar aqui só para jogar ele para a mão. Ele não quer dar espaço. Nem de eu fazer os poderes. Olha lá, olha lá. Toma. Fazer o T2. Vão. Boa. Vão. T3. O cara não arrancou? Cara, ele é roubado, joga o poderzinho com os nele. Ah, tem uma 7.5 que luta, você pode ficar me dando saudável dele. Ah, não acredito. Cadê mais forte? Vou tentar fazer de novo, porque não deu certo. Beleza. O Majin Buu também quer fazer. Bateu. Especial, mágico poderoso. Já quer seguir o Majin Buu. Vou só arrumar aqui logo. Pronto. Palma perfeita. Acho que ele tem. Ele deixa pra cima do Triângulo. Estou aqui. O que vulnerava a poderes fraca. Caraca, que bonito. Vai se deixar mais forte. Ataque do Minecraft. Ataque do Minecraft. Ah, você é doido. Ficamos errado, o Minecraft de massa. Sopra demais, pessoal. Selecionar. Selecionar mais dois guerreiros aqui. Gostei bastante desse Dragon Ball. Selecionar os personagens. Escolhi uma fase nova aqui. Gostei bastante mesmo desse Dragon Ball. Que Dragon Ball bem feito, pessoal. Vamos escolher aqui. Alguém que tenha bastante transformação. E que a gente não tenha escolhido. Selecionar os personagens. Estou aqui. Estou aqui. Essa aqui eu acho que não tem transformação. Não tem transformação. Eu sou uma boa opção. Sandoide aqui. O Broly já joguei com ele uma vez. Ali as opções. Eu vou jogar com o Goku mesmo. Com uma base. E vou enfrentar. A base aqui tem fusão. Cara, eu vou escolher esse personagem novo aqui. Não tem transformação. Mas isso não importa muito não. Fase. Escolhi aquela fase que eu falei pra vocês que é legal. Fase da corrente. Fase da corrente. Tá aqui. Um pouco escuro. Mas é boa. O que é isso? Ah tá aqui sim Poder número 2 Tá demais Eu não fiz a festa É eu vou transformar Esses golpots tem os mesmos poderes Dei transformação? Ah não não O golpe eu acho A a ação É exatamente O poder do trigo do trigo do trigo do trigo É me transformar em novo aqui É o de bola É o do bell Oh sem por causa Ele tá na desvantagem Aquele cara tem o Life demais Olha só! Cara, é roubado! Cadê o número 2? Super Saiyajin 2 Rapaz, desculpa! Vai trocar animação! Super Saiyajin 3 Vamos lá, ninja! É uma luta? Não achei tão bonito assim não Mas eu vou fazer aqui um poder especial Mas eu acho que ele vai fazer o poder do dragão, não compensa não Vamos formar logo Super Saiyajin 4 A única coisa boa que eu já tenho feito A única coisa boa que eu já tenho feito Saiyajin 3 Vem pra cá, roubado! Ativar o seu Caraca, o poder dele é bonito! Poder número 2 é o mesmo ele tá pensando que é só ele que tem tá pensando que é só você que tem rapaz que bom vamos break girar ele vai com a sua cara que eu matei ele antes de fazer a última transformação pessoal é brincadeira como é que esquece desse jeito e é isso aí se vocês quiserem ver uma parte 2 desse Dragon Ball é muito simples é só deixar aí nos comentários fazer seu pedido e assim que possível eu trago aqui o meu muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui fiquem todos com Deus fui e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti